Aqui é a parte de aldeia. Fazendo aldeia na roca. E aí o leitinho saiu. Maquinário. Vai, senão! Vamos lá! Vai, cacau! Sai, cacau! Aqui o leitinho sai das teteiras, vem pra cá e depois vai pra aquele reservatório lá na frente. E depois vai pro resfriador. Aqui já tá trocando outro loj pra fazer a limpeza e botar as teteiras. Vai, cacau! 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 Vai, cacau!